Eu sempre acreditei que a ordem certa na cozinha era primeiro temperar e depois cozinhar, assar, etc. Se for um peixe ou frango, por exemplo, a gente primeiro deixa marinando pra depois esquentar ele de alguma forma. Ou só eu que penso assim, né? Mas e se a gente fizer ao contrário? Por exemplo, a gente primeiro frita e depois deixa marinando. O prato de hoje, então, é salmão nambanzuke, que é basicamente o escabeche do Japão. Vamos separar os ingredientes entre molhados e secos. Se você precisar de algum, eu deixo o link na descrição pra você comprar. Pros ingredientes molhados, você vai precisar de sake, mirim, vinagre de arroz e shoyu. Pros secos, você vai precisar de açúcar, hondashi ou katsuodashi, que são flocos de bonito, cebola, pimentão verde, cenoura, um peixe da sua escolha, eu tô usando salmão aqui, pode ser frango também. E pra cobrir a carne, maisena. Na receita, a gente não vai usar o hondashi e o katsuodashi juntos, mas eu deixei gravado a forma de preparo dos dois. Escolhe o mais fácil. Pro hondashi, pega 300ml de água e joga numa panela. Quando a água estiver fervendo, é só pegar meia colher de hondashi e jogar lá dentro. Depois, é só misturar pra dissolver. Pro katsuodashi, ou flocos de bonito, pega 300ml de água e deixa esquentar. Daí, é só jogar um pouco do bonito na água, deixar descansar e depois filtrar o líquido pra aproveitar bem toda a água absorvida. Com o dashi feito, já dá pra montar a marinada. São 3 colheres de sopa de shoyu, 2 colheres de sopa de mirim, todo o líquido do dashi feito e 180ml de vinagre de arroz. Aqui você pode ajustar caso fique muito fraco. Depois, são 2 colheres de sopa de saquê. E por fim, o açúcar. Eu coloquei 3 colheres de sopa. Depois do açúcar dissolver, eu recomendo você dar uma provada pra ver se tá do jeito que você gosta. No vídeo, eu coloquei um pouco mais de shoyu, porque eu achei que tava pouco salgado. Pros vegetais, descasque meia cenoura e corte ela à julienne, que é um tipo de corte em tiras finas e compridas, parecendo um palito. Depois, corte a cebola em pedaços não muito pequenos e o pimentão da mesma forma da cenoura. Eu recomendo tirar a parte branca do pimentão pra evitar aquele gosto amar que ele geralmente tem. Tendo tudo cortado e organizado, esquenta um pouco de óleo na panela e coloque a cebola, a cenoura e o pimentão, dando um espaço de tempo entre eles. Tempere com um pouco de sal e pimenta e deixe tudo na panela por um tempo, mas não deixe que a crocância se perca. Aqui eu recomendo dar uma provada pra ver se tá bom. Se tiver bom o suficiente, é só jogar tudo na marinada que a gente preparou antes. Pode ser ainda quente. Agora vamos pro salmão. A gente tem duas formas de preparar ele. Ou você faz mesmo com a pele, ou você tira ela. No caso do vídeo, eu tentei tirar e, como você pode ver, eu não sei tirar a pele de salmão ainda. Se você passar a mão na parte alta do salmão, você vai sentir alguns espinhos. Pra essa receita, eu tirei eles. E na falta de uma pinça que quebrou, eu fui na mão mesmo. No caso do meu salmão, ele ainda tinha um espinho na parte da barriga do peixe. Eu aproveitei e tirei também. É bom dar uma olhada. Agora, é só cortar o salmão em pedaços menores e temperar eles com sal e pimenta. E tendo tudo cortado, agora é só salpicar um pouco de amido de milho ou de batata por cima pra gente fritar. O amido de milho é importante porque ele impede que o salmão quebre muito e que ele não perca tanto da umidade dele na hora da fritura. Tenta cobrir bem com o amido, mas não deixe com muito excesso. Na hora de fritar, não precisa colocar muito óleo na panela. Eu só usei o fundo dela e foi o suficiente. Deixa a marinada que foi feita antes perto da panela. Isso porque você tem que colocar o salmão nela ainda quente. O salmão quente absorve melhor o gosto. Frite o salmão por uns 5 minutos, ou até que você veja que ele tá com aquela cor de dourado amarronzado. É esse ponto que a gente quer. Uma vez que ele estiver nesse ponto, é só esperar um pouco do óleo pingar e colocar direto na marinada. No vídeo, eu tô colocando sal e pimenta por cima porque eu tinha esquisito completamente de temperar o salmão. Eu tentei dar uma ajustada. Não ficou ruim, mas também não é o ideal. Antes de colocar na geladeira, coloca as verduras por cima do salmão. Colobre com filme a tigela, a vasilha, qualquer coisa que você estiver usando e esquece ele por uns 30 minutos pelo menos. Eu recomendo bem mais. Com aquela pele que a gente tirou mais cedo, dá pra fazer um excelente acompanhamento pro peixe. É só salgar ela e deixar no forno a 160 graus por 30 minutos. Depois que a pele do peixe ficar bem crocante, é só tirar do forno e a gente vai cortar elas pra usar como lascas de peixe. Agora é só montar o prato e servir gelado mesmo. Tchau.